Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais uma partida do Circuito Legacy Catarinense. Foi realizada aí na Blackout Card Games em Itajaí. Essa etapa foi realizada também em março, antes de toda a pandemia aí. Então eu resolvi deixar as partidas mais separadas entre elas, né? Para pelo menos a gente ter algum gameplay físico aí das etapas do Série C. Então essa aí foi a terceira etapa desse ano de 2020, até então a última realizada. Vamos ver a partida entre Eureka Tell e o Bunch Miracles ou Snow Cool, né? Como eles têm chamado também, né? Já que ainda é com terreno nevado para o Astrolábio e o próprio Oco. E o deck do Eureka Tell é como se fosse um Sneak in Show, só que ao invés do Sneak Attack é o Eureka. Que está aparecendo aí na tela. Onde você pode, por quatro manas, sendo mana verde, você colocar permanentes na mesa, como em Hakugurs ou Brand ou Miniciência, né? Seu oponente também pode fazer a mesma coisa, só que de modo geral você vai ter sempre permanentes muito mais fortes para você colocar na mesa, principalmente no G1. Como Omnisciência, que você pode castar o Enhaku, ganhar o turno extra e daí praticamente ganhar o jogo. O Bunch Miracles, então, aí está mostrando algumas cartas com milagre. Como a gente estava com o layout que estava aparecendo em jogadores, então eu resolvi colocar cartas dos dois lados. Para o pessoal aí conseguir visualizar melhor as cartas que estão acontecendo na tela, né? E o Terminus, uma das cartas que é utilizada no deck do Miracles há muito tempo. Também, entre The Angels, agora que, como possibilita com a Mystic Sanctuary, você pode colocar a Entre The Angels no topo, facilitando de você combar. Claro que o Brainstorm também ajuda nisso. Outra curiosidade do Eureka-Tel também, né? A parte verde é para você poder usar Veil of Summer e também o Oco, né? Já que é um dos melhores planotas já feitos, então você pode também utilizar ele como um finisher. Já que ele consegue fazer um clock muito rápido. Então aqui o Astrolábio para o lado do Bunch. Também vai aparecendo aí o Grizzle Brand, né? O Demonião que você pode pagar 7 pontos de vida e comprar 7 cartas. Então se você colocar ele na mesa com o Show and Tell ou com o Eureka, você consegue basicamente comprar o resto do deck graças ao Grizzle Brand. Aqui mais um... Mais uma Kentrip, fazendo aqui um Brainstorm. Ele tem a Mist Rainforest para poder embaralhar o que não quiser, né? Fazendo assim o seu Brainstorm perfeito. Também se ele optar em não estourar, ele pode ficar com uma das cartas que ele botou de volta. E isso ainda, por enquanto, não muito explosivo por Eureka-Tel. Ele também utiliza as Lends... Só o Lends, né? Anciente Tomb e City of Traitors. Para poder combar muito bem no turno 2, né? Com 3 e menos você pode fazer o Show and Tell. Está buscando duas Tropical Island. Talvez agora ele vai partir para o combo mesmo. Aqui está o Show and Tell. Cada jogador pode colocar um Artefato, Criatura, Encantamento ou Terreno, caso isso resolva. Resposta ao Brainstorm aqui. Negredo não tem ainda 4 ilhas, né? Digamos assim, para se ele quisesse estourar aquela Fete e fazer Mystic Sanctuary. Também não tem nenhuma carta no cemitério para poder botar no topo, mas é uma das jogadinhas que você pode fazer direto, né? Mystic Sanctuary voltando alguma coisa e Brainstorm comprando a carta que você deixou no topo. Então, aqui é Force of Negation. Removendo o oco. Se esse Show and Tell resolvesse é praticamente... Significaria praticamente o fim do jogo, né? Porque as chances de o Eureka ter ali, do outro lado, as 3 principais strats que são o Omnisciência, o Haku e o Gris Obrin são grandes. Mesmo que coloque Omnisciência, qualquer Ken Tripp ele pode jogar de graça. Então ele consegue achar todas as strats e basicamente ganhar o jogo dali. Então o ponto principal aqui do Bunch Miraculous é, como quase sempre, não perder. É mais importante do que ganhar. Então ele vai simplesmente impedir todas as jogadas que o Eureka-Tel tenha. E o Teferin aqui ajuda bastante nisso. Já que o Teferin impede de que o Eureka-Tel consiga responder com Veil of Summer ou até mesmo outros counters, né? Como Force of Will também. Teferin para mais. Se ele quiser ele pode optar em voltar esse Astrolabe e castar de novo. Para comprar mais duas cartas, né? Mas aqui ele optou em fazer o mais e estourar a Fete aqui. E não fazer esse Astrolabe como eu tinha comentado antes, que era uma jogadinha legal que você pode fazer com a Mystic Sanctuary, né? Então agora sim ele tem 3 outras ilhas. Mystic Sanctuary. Vou botar no topo. Uma instantânea ou feitiço do seu cemitério no topo. Colocando no topo, então. E Brainstorm. Marcelo Zwetch ou Mui não pode responder, já que tem o Teferin. Não encontrou outra carta azul. Ele não deu muita sorte aqui. O Negredo não achou outra carta azul para fazer a Force of Negation. Fez o Brainstorm, fez a jogadinha que eu tinha comentado, mas não deu sorte. E Omnisciência na mesa, graças ao Show Intel. Omnisciência você pode jogar as mágicas da sua mão de graça. E está castando aqui um Draw for Dreams. From Dreams. Então basicamente olha 7. É um Dig Through Time justo, né? Porque é 4 humanas. É feitiço. Tudo bem que Dig Through Time é 8 humanas, mas o Delve dele possibilita você castar por apenas 2 azuis. Só que aqui basicamente com a Omnisciência na mesa é a mesma coisa que um Draw for Dreams, né? Teferinho e Omnisciência na mesa fazem ser exatamente como se fosse uma Omnisciência. Já que você não pode castar como Instant Speed um Dig Through Time. E o custo de mana aqui é irrelevante. Escolheu duas cartas, mas pelo jeito está difícil de encontrar um Finisher aí. Encontrou o Impulse. Aí está a Omnisciência. 10 manas. É. Também tem o fator não terrenos, né? Porque senão você poderia colocar um bilhão de terrenos que você fosse comprando. O que apesar de não fazer muita diferença, a não ser que você queira fazer habilidades ativadas de alguma permanente. Aqui um Impulse revelando 3 Pétalas e uma Eureka. Então ele revelou uma Black Lotus inteira e uma Eureka. Daí finalmente achou aí o Grizzly Brand. Na verdade já estava na mão, né? Já que ele tinha encontrado só a Pétala do Impulse. Já está com 10 de vida. Estão indo comprar 7 Caval em Haku. Ele ainda tem como comprar mais 7. A chance de achar é muito grande. E encontrou. Acho que é GG aqui porque tem apenas 7 permanentes do outro lado. Ia sobrar no máximo uma Land. E é mais ou menos assim que o Eureka até funciona. Também com o Eureka seria quase a mesma coisa, né? Claro que dependendo do número de permanentes que o Bunch Miracles tiver. Aí está a Eureka começando com você. Cada jogador pode botar uma permanente em jogo da sua mão e repetir esse processo até que nenhum coloque. Então vai até ambos os jogadores falarem. Tá, a gente não quer mais. Como o seu deck é feito para ter, várias permanentes na mão, né? Principalmente de muito mais valor do que qualquer outro deck. A não ser que você esteja jogando um Mirror, né? Que daí você faz o Eureka aí. Dependendo da situação perde porque o outro lado vem coisas melhores. Mas de modo geral você sempre vai ter alguma permanente melhor. E como você vai estar no seu turno, né? Mesmo que o cara coloque um Oco, ele não vai conseguir transformar o seu Enhaku num 3-3. A Eureka até eu começando aqui a cavação de coisas baseadas em chemtrip. Dá para ver ali que ele tem outro Ponder na mão, então. Gostou do que viu e não deu Shuffle, então. Um sinal ruim aí para o Bunch Miracles. O outside do Bunch Miracles, ele tem bastante opções, né? Tem Containment Priest, tem Paro Blast. Também pode utilizar os Fluster Storm. Ajuda já que o deck do Eureka até quase tudo spell, o que a criatura ou encantamento já não vai ser relevante porque vai entrar graças a Eureka ou Ocean Intel. Tem os Veil of Summer também. E facilmente saem as 4 espadas em arados. E facilmente saem as 4 espadas em arados. Outra carta que muitos dos decks dos Miracles conseguem usar como Finisher ou Monastery Mentor, né? Tem diminuído um pouco o número, já que o Oco tem sido a principal maneira de finalizar. E como também tem o Entreat the Angels, não vai mais do que um Entreat the Angels, geralmente, mas... Então o número de Monastery Mentors que já chegou até quase a ser 4 na maioria das listas, agora às vezes chega até só a 1 e até acho que tem versões que nem utilizam mais o Mentor. Ainda assim é uma boa carta para você colocar no deck de Miracles. Porém, é difícil competir com o Oco, já que ele consegue, além de segurar o jogo, impor pressão. Já o Monastery Mentor apenas faz a parte de impor pressão e não segurar o jogo para você, né? Agora sim, ponder com o Shuffle. Talvez ele falte uma das peças, né? Você pode ter o Show Intel, mas se não, não tiver a criatura para colocar na mesa ou a Omnisciência, nada adianta. Agora na mesa apenas Tropical Islands, as duais antigas de Simic. Aí está aparecendo na tela também outra carta interessante que o Banty Miracles pode utilizar, que é o Council's Judgment, né? Que... O único problema dela é ser Sorcery, mas se tiver um Teferinho na mesa e ele utilizar a habilidade demais, ele pode acabar fazendo durante o turno do próprio Eureka-Tel, né? Às vezes, mesmo ele fazendo em Haku, ganhando turno extra com a Minicência, você pode fazer o Council's Judgment no em Haku. E impede dele, pelo menos, atacar e tirar suas permanentes, né? Se você tiver sorte de um oponente não ter outra aqui em Tripp e não achar outro em Haku e etc. Então é uma carta muito boa porque ela não dá Ao e exila uma permanente. Que você não controla. É bem que não seja terreno, claro, mas... Nesse caso a gente sabe que... Se eu exilasse terreno, aí ia ser tipo uma carta super roubada. E aí, ó, eu quero que... Eu quero agradecer sobre a senhora que eu tenho que vocês tiverem que você estão se inscrevendo, né? Que eu... Então... Eu quero agradecer sobre esse... Eu quero agradecer sobre os dois, vamos até o final da canção. As vezes também ele pode estar optando em ver se ele arranja mais proteção né, dá pra ver ali que ele tem duas force of will então, pra tentar combar pelo menos ele parece um pouco protegido, só precisa de fato combar. Mas o Bunch Miracle está com 3 manas abertas, e também como o Bunch não está impondo nenhuma pressão né, não tem nada, esse também é um dos fatores até que bons do Monastery Mentor né, que ele consegue impor pressão bem rápido, então isso dá tempo pro Eureka Tell, já que não tem nada ali, pra ir esculpindo a sua mão, bem claro o Bunch também vai esculpindo a mão e achando counters, aqui não achou, na verdade a land drop, parou na terceira mana. Fazendo Brainstorm no pass, ele poderia ter feito o Brainstorm pra tentar achar a 4ª mana e fazer a land drop, mas se ele não encontra ele poderia ficar com a 4ª mana. Se complicar então resolveu fazer o Brainstorm no pass, como eu tinha comentado antes né, não tem porque se afobar também, Eureka tem um deck que consegue combar do nada, então deixar a mana aberta pra responder, o que o Eureka fosse fazer valia mais a pena mesmo. Mesmo que ele não tenha feito o possível land drop 4 e nem dado um draw a mais digamos assim, porque ele cavaria uma carta a mais fazendo Brainstorm no próprio turno. Agora ele fez o passo, conseguiu achar a sua outra mana, daí valeu a pena. Aí está a Containment Priest, uma carta que é muito boa nessa match. Ela exila qualquer criatura não token que entra em jogo, que não tenha sido castado né, então entrar pelo Show in Tell, ser reanimada, então ela é uma carta aí que agora foi até reprintada. Agora finalmente vai poder ser utilizada nos formatos, nos outros formatos né, como T2 e Modern. Acho que pro Modern ela vai ser uma ótima aquisição. Aí está o Show in Tell. Então uma coisa, uma maneira de também né, como ela tem flash, ímpeto, caso ele tivesse na mão, o Carlos Negredo poderia colocar na mesa, se ela resolvesse o Show in Tell basicamente ficaria... Basicamente, mas o problema é que o Miniciência né, se o Eureka coloca o Miniciência ele consegue castar em Haku, mas as vezes fazer em resposta e deixar ela na mesa é melhor do que nada. Mas aqui a resposta mais curta e efetiva foi o Pyroblast. E agora sim o Snapcaster, pra recastar aí. Então agora as coisas estão muito melhores pro Banty Miracles, que mesmo perdendo aquele Legend Drop, vocês viram, fez aquele Brainstorm no passe, ficou com as manas abertas né. Pois é muito perigoso você se tapar contra o deck do Eureka Tell. E agora sim tá aproveitando ao máximo com o Snapcaster fazendo no passe. Um Snapcaster apenas não impõe tanta pressão, mas se ele conseguir achar o segundo, de repente ir batendo 4 por turno né, já que o Snapcaster pode recapitular aquele Pyroblast. Ele precisa também finalizar o jogo, aproveitar agora. Como eu falei, o principal é ele não perder do que ganhar, mas se ele também ficar demorando muito, dá tempo de Eureka até eu começar a arrumar o combo de novo. Vendilion Click é uma ótima carta aqui nessa match, além de você ver a mão do seu oponente tirar alguma das peças, ela impõe muita pressão também. Mais um Show Intel. Fete em resposta. É, da Container Main Priest que eu tinha comentado ela seria ótima, mas, parando pra pensar, de repente, se o combo do Eureka Tell sempre for pro Miniscência, não serve tanto. Mas é melhor que nada, com certeza, ela na mesa do que se ela não tivesse. Mistic Sanctuary botando o Pyroblast no topo e agora o Brainstormer. Dessa vez, não tem como pifar né, porque aquela vez ele fez a mesma jogada, mas ele não tinha a segunda carta azul né, só tinha a Force of Negation. Então, agora ele tem como dar o Pyroblast. Apenas tendo a mana vermelha é o suficiente. Mistic Sanctuary, carta recentemente banida aí do Pauper, mas aqui no Legacy e no Modern ela faz muito mais estrago, já que Fatlands conseguem buscar ela, já que ela é ilha. Então, isso aí é uma interação muito roubada, na minha opinião né, você poder voltar ela, buscar na verdade. Mais um Show of Intel. Terceiro. Fluster Storm. Marcelo tem a Force of Wheel, mas o Fluster é a menos que pague 1 e tem o Storm, então mesmo que ele dê essa Force of Wheel nesse Fluster, os outros spells, as outras cópias do Fluster também vão anular menos pague 1. Veio com todas as respostas, dessa vez o Bundy Miraculous. Mas ainda tá com 12 de vida o Eureka, então ele tem tempo pra talvez achar a própria Eureka, ele já gastou 3 do Show of Intel. Achou um Ancient Tomb, daqui a pouco se ele chegar a 10 mana, ele já tem 6, se ele achar outro Ancient Tomb ele já vai estar com 8, vai estar próximo de fazer a minicência no Hardcast. Eureka. Jace de Bellarin. Não, não é Bellarin, eu ia falar Jace de Belém, mas esse é o melhor. Esse é o TMS, o Jace de Mind Sculptor. Tomando uma Force of Wheel ali, ele tá perdendo 2 de vida no Ancient Tomb. Na verdade é o Jace de Bellarin, mas na forma de Mind Sculptor, não é? Que é tipo, o personagem. É o Jace de Bellarin, não é? Então é sempre um Jace de Bellarin, mas só que dessa aqui é um Jace de Mind Sculptor. Force of Wheel tomando Vail of Summer. E o Vail tomando Spell Pierce. Então tá, o Jace de Mind Sculptor não resolveu. Mas ainda assim, tá meio problemático, ele precisa tentar de repente combar agora, porque só tem uma mana aberta agora o Negredo. Não sei quantas cartas ele tem na mão. Então só relembrando né, do jeito que tá aí na tela que tá aparecendo carta dos dois lados, é uma maneira que eu utilizei. Já que o vídeo, é o vídeo mostrando os dois jogadores. Aí está, olha como eles, como é que era o vídeo normalmente. Daí eu preferi deixar assim como na stream, o pessoal assistindo tava com os dois jogadores. Daí, no vídeo do YouTube eu optei em botar ali a carta pra o pessoal poder acompanhar melhor. Já que aqui na edição eu tenho mais tempo pra poder colocar as cartas aparecendo. Também posso botar esse negócio de inscreva-se aí. Pessoal que estiver assistindo e não é inscrito, se quiser dar aquela força, se inscreve aí. E agora sim baixou uma land ali que faz as suas spells ser inanulável. Porém já tá com dois de vida e mesmo que ele utilizasse, ele se mataria. Os dois turnos estivessem vindo antes. Talvez o Mui teria conseguido colocar aí o... fazer o seu show until resolver. A mão ali do Bunch Miracles, pelo que deu pra ver, tem Ponder, Fluster, Counter... A mão ali do Bunch Miracles, pelo que deu pra ver, tem Ponder, Fluster, Counter... A Rodo. Tem um Pyro e outra Foam. E um Oco também. Brainstorm seguido de uma land básica. É tudo o que o Bunch Miracles quer, fazer land, drop e passar. Ele tem mais outra land. Talvez se ele chegar no turno 4 ele pode se sentir à vontade e fazer Oco com mana aberta pra Fluster ou Pyro e ainda ter a Foam. E é aqui o show until. Perdi a conta de quantos show until já foram feitos nesse jogo aí, mas... Perdi pra Volcanic. Paral Blast de novo. Seguido de Forremovendo a Fluster. Ele está dizendo que resolveu a Foam no Pyro, porém ele vai responder. Buscou a Linde Nevada, pra poder castar o Astrolabe depois, já que ele tinha na mão, acho que era uma Tundra. Então se ele optar em buscar uma Dual é capaz de ele não conseguir castar um Turastrolabe também. E dando Fluster, anulando a menos que pague 1 bilhão. Na verdade, vários 1 bilhão de vezes a menos que pague 1, que é pior ainda, né? Porque daí um counter apenas não... Se Fluster fosse a menos que pague 1 pra cada spell, apenas, né? Tu poderia anular o Fluster e resolvia o seu problema, mas é uma vez no Storm. A menos que pague 1, a menos que pague 1, a menos que pague 1 e etc. Então... Só se tiver um outro Fluster daí... Tá fazendo Fluster em todos os Flusters. E aí não tem a terceira Linde aqui, o Eureka. Ele tinha usado a Pétala. A situação começou a complicar bastante agora. Ele tinha o combo e proteção, mas... O Batmude custinha muitos counters. E isso que o Bunch não gastou aquela fogo que ele ainda tinha. É como o Eureka-Tel ali... Não fez a terceira mana, talvez agora ele se sinta... Mais tranquilo pra poder tentar fazer aquele Oco, né? Tudo bem que ele tem que ter... Ah não, ele tem aquela Tundra na mão ainda, então ele consegue... Garantir na mesa o Oco. Se ele quiser fazer. Ele não baixou a Tundra ainda. Então ele vai fazer a Fet mesmo. É que se ele faz a Tundra... Às vezes ele poderia estourar outra Fet pra mana... Pra mana verde, se ele quisesse. Ah tá, ele optou. Então ele vai fazer a Fet pra justamente ter a mana verde e fazer a Mystic Sanctuary. Muito boa jogada. Voltando o Fluster pro top, então... É por isso que ele não fez a Tundra. Ah, na verdade ele tem o Astrolabe na mesa, né? De qualquer jeito ele poderia ter a mana verde. A única diferença é que o... O Elk ia estar virado. Como não é um deck agressivo, esse é o Eurekatel. Talvez isso não fizesse tanta diferença, mas... Assim pelo menos ele tirou... Digamos assim, filtrou mais o deck, tirou mais Lens. Agora sim, baixou aquela Tundra. E agora o Elk começou a bater. Oko crescendo. Novamente... Não achou a Land... O Marcelo. Aí agora acho que as coisas... Mesmo que ele tenha o Counter, apesar de que o Ureka se achar outro Show and Tell... Pode acabar virando jogo, fazendo Miniciência em Hakul. Tomando aqui agora já dois Elks. Um de cada lado aí, ó. Tudo bem que na mesa é o Token de Elefante. Já que a Wizards ainda não fez esses Token de Elk. Mas tudo bem. E agora um Teferinho pra impedir aqui os Counters. E a gente sabe que o Bunch Miracle estava com aquela Full. Tudo bem que ele pode não ter outra Carta Azur na mão, mas... É, não comprou mais a Land de novo. Ele já tá com 10. Na verdade, 4. Interfere ainda indo pra cima. Pode fazer, se ele quiser, uma spell no turno do próprio Marcelo. Ele não veio a terceira mana. Apesar do... Foram bons jogos, mas esse aí deu a zicada. Aí veio... Aí veio os amigos pra dar aquele apoio. Abraçar ali o Marcelo Zvet. O Mui. E foi esse, então, o resultado 2-1 para o Bunch Miracles. Resultado aí do... Da sexta rodada do Circuito Legacy Catarinense. Em Itajaí, lá na loja da Blackout. Se vocês curtiram e quiserem dar um apoio, deixa um joinha, um like aí no vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam. E também clica aí no link na descrição, na Blackout Card Games, pra vocês poderem comprar cartinhas aí, logo quando voltarmos às etapas da série C também. Esperemos aí que a pandemia acabe logo, né? Que a gente possa voltar à normalidade. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo, esse gameplay. Nos vemos em breve com a última rodada da sétima. Vai ser o próximo vídeo entre Defentexes e Infect. Em breve a gente vai postar aí pra vocês, tá bom? Essa foi a sexta rodada da terceira etapa do CLC. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.